O Senhor vai dar-lhe o trono de Seu Pai, o Rei Davi O Senhor vai dar-lhe o trono de Seu Pai, o Rei Davi O Senhor vai dar-lhe o trono de Seu Pai, o Rei Davi O Senhor vai dar-lhe o trono de Seu Pai, o Rei Davi Recordai-vos, ó Senhor, do Rei Davi e de quanto vos foi Ele dedicado Do juramento que ao Senhor havia feito e de Seu voto ao Poderoso de Jacó O Senhor vai dar-lhe o trono de Seu Pai, o Rei Davi O Senhor vai dar-lhe o trono de Seu Pai, o Rei Davi Não entrarei na minha tenda, minha casa, nem subirei à minha cama em que repouso Não deixarei adormecerem os meus olhos, nem cochilarem em descanso minhas pálpebras Até que eu ache um lugar para o Senhor, uma casa para o forte de Jacó O Senhor vai dar-lhe o trono de Seu Pai, o Rei Davi O Senhor vai dar-lhe o trono de Seu Pai, o Rei Davi O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará Um herdeiro de Seu Pai, o Rei Davi Um herdeiro que é fruto do Teu ventre, colocarei sobre o trono em Teu lugar O Senhor vai dar-lhe o trono de Seu Pai, o Rei Davi O Senhor vai dar-lhe o Senhor, o Senhor vai dar-lhe o trono de Seu Pai, o Rei Davi Se teus filhos conservarem minha aliança Se teus filhos conservarem minha aliança e os preceitos que lhes dei a conhecer Os filhos deles igualmente hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te dei O Senhor vai dar-lhe o Senhor, o Senhor vai dar-lhe o trono de Seu Pai, o Rei Davi Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada Eis o lugar do meu repouso para sempre Eu fico aqui, este é o lugar que preferi O Senhor vai dar-lhe o trono de Seu Pai, o Rei Davi O Senhor vai dar-lhe o trono de Seu Pai, o Rei Davi O Senhor vai dar-lhe o trono de Seu Pai